Was I? Eu era, eu estava. Was I your teacher? Eu era o seu professor? Ou eu fui o seu professor? Were you? Você era ou você estava? Were you in the park? Você estava no parque? Was he? Ele era ou ele estava? Was he at home? Ele estava em casa? Was she? Was she? Ela era ou ela estava? Was she at the bank? Was she at the bank? Ela estava no banco? Was it? Was it? Era ou estava? O rádio estava em cima da mesa? Were we? Nós éramos, nós estávamos. Nós estávamos no hotel? Were you? Vocês eram ou vocês estavam? Onde vocês estavam, pessoal? Ou simplesmente, onde vocês estavam? Were they? Were they? Eles ou elas eram? Ou então, eles ou elas estavam? Were they in the hospital? Were they in the hospital? Eles estavam no hospital? My friend, now you know how to make questions in the past using the verb to be. Congratulations! Meu amigo, agora você já sabe fazer perguntas no passado usando o verbo to be. Parabéns! See you in the next video. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!